Glória, isso é meu Deus Aleluia, aleluia A minha alma, a minha rei Aleluia, aleluia Cristo é meu Deus O Senhor esteja conosco Ele está dentro de nós Aleluia, aleluia Jesus Cristo é meu Deus Amém 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 Naquele tempo Maria disse A minha alma enganece o Senhor E o meu Espírito se alega em Deus Deus Salvador Porque olhou para a humildade de sua serra Adoravante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas Porque o Senhor Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O Senhor nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração A todos os que o têm Ele mostrou a força do seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos E o Senhor E o Senhor E o Senhor Encheu de bens os famintos E despediu os reis de mãos vazias Socorreu Israel e seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometera aos nossos pais Em favor de Abraão e sua descendência para sempre Maria vim com três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória ao Senhor Glória ao Senhor